Então, boa tarde, presidente, nobres vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem e nos acompanham. Gostaria de começar parabenizando a nossa vereadora Fabi Virgílio pelo seu aniversário. Parabéns, Fabi. Também não poderia deixar de mandar um abraço, um feliz aniversário para o meu amigo de vida, de faculdade, de luta política, que é o meu camarada Giovanni e o Georgetto, que faz aniversário hoje também. Um abraço para o Gijo, um dos melhores amigos que eu tenho. Vou carregar ele para o resto da minha vida. Um abração para o Giovanni. Queria também deixar todas as nossas condolências, nossos sentimentos ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas, como disse muito bem aqui o Rafael de Ângeles. O Bruno, apesar de todas as nossas divergências, era um grande aliado na luta em defesa da democracia e tinha um papel muito importante no combate à pandemia no Brasil e em especial na capital de São Paulo, sempre incentivando a ciência, o distanciamento social e a vacinação. Bom, dos dias de hoje, além do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, espero que o Conselho Tutelar possa voltar a essa casa para a gente conversar e falar mais sobre esse tema que é bastante importante. Hoje também é o dia da luta antimanicomial. E no fundamental, eu gostaria de saudar toda a Secretaria de Saúde, no nome do coordenador Mizaré Emílio, pela contratação de um psiquiatra, de um médico psiquiatra no CRASMA, que é um serviço de excelência aqui da nossa Secretaria de Saúde e a gente se somou a essa batalha pela contratação desse médico psiquiatra. As filas têm crescido muito para a saúde mental durante a pandemia e a gente fica bastante feliz quando um profissional desse calibre é chamado para a prefeitura para suprir uma demanda da população. Aí eu gostaria também de falar um pouquinho sobre transporte público, coisas que a gente tem mexido e tem colocado para caminhar nesse último período. Eu fiz três indicações relacionadas ao transporte público. Queria falar um pouquinho. A primeira, que é de número 1676, fala sobre a possibilidade das pessoas poderem fazer a recarga do seu bilhete do transporte público pelo aplicativo ou pela forma digital. Quem usa o transporte público sabe que hoje Araraquara só tem um caminho para recarregar o seu bilhete, que é fisicamente dentro do terminal de integração. Então a gente acha que é bastante importante Araraquara acompanhar a tendência do transporte público no mundo, que é podendo fazer inclusive sua recarga pelo aplicativo de celular e pela internet, como é, por exemplo, a área azul aqui em Araraquara. Hoje é possível, inclusive, você colocar a área azul no seu carro pelo aplicativo de celular. A gente gostaria muito que a prefeitura pudesse esticar, oferecer essa recarga do bilhete, do ônibus, do transporte público, pelo aplicativo e pela internet. Além disso, a gente acha que é muito importante, julgamos muito importante, a oferta de outros pontos físicos para recarga. A gente tinha ali do lado da prefeitura, em frente da Câmara, um ponto físico de recarga do Novo Card, infelizmente ela foi fechada ali naquele estabelecimento. Se tornou uma lotérica e hoje a população tem que obrigatoriamente ir até o terminal de integração para fazer a sua recarga. E por vezes, ou a população não precisa ir até o terminal e acaba tendo que esticar o caminho até lá para fazer a recarga e também porque nos bairros a gente não tem essa oferta. Então, às vezes, a gente não carregou o nosso bilhete e aí você precisa ir até o terminal para carregar. Além disso, se me somam as vozes que solicitam a vacinação de todos os profissionais do transporte público, assim como foi falado dos garis e todos os profissionais da limpeza pública, todo o pessoal que trabalha no transporte público, que é uma área essencial, que leva e traz toda a nossa população e garante o direito de ir e vir, não foram vacinados ainda. É muito importante com que o governo federal disponibilize as vacinas para essa população, para que a gente consiga garantir que esses profissionais sejam imunizados. tá bom? Inclusive, é importante apontar que eles trabalham com o público, né? Então, no dia a dia, eles passam ali com centenas e milhares de pessoas todos os dias. Então, é importante, muito importante com que essas pessoas, os profissionais, sejam vacinados. E aí, para finalizar, esse último final de semana, eu estive junto ao Pacheco, para acabar mesmo, presidente, estive junto ao Pacheco de Selmy Day, primeiro suplente do PCdoB nessa casa. A gente fez uma visita a uma série de pessoas e a população lá no Selmy Day para colher as demandas do bairro. E eu gostaria de levantar duas questões, né? Primeiro, é sobre a área de lazer Oliveira Basani Filho, né? Que fica ali no setor 2. E a importância, a gente conseguir garantir, meu presidente, antes de você me cortar, ali a iluminação daquela área de lazer. Ela é extremamente utilizada pela população da Zona Norte, uma das poucas locais, poucos locais de oferta, de exercício ali, locais públicos naquela população. E à noite, ela fica absolutamente apagada, né? Então, é muito importante que a prefeitura, primeiro, finalize aquela obra e garanta segurança... Só para finalizar, presidente. E garanta segurança, iluminação para a população ali poder passear, fazer o seu esporte com tranquilidade. E para fechar também, a gente fez uma visita ao Jardim do Vale e também ao Vale Verde, uma série de ruas ainda não tem iluminação. Ou a iluminação está queimada, ou ainda faltam posses. Então, gostaria de pedir aí, a gente já fez indicações do executivo, pedir um olhar muito atencioso para que as pessoas, para aquela população poder ter acesso à iluminação pública. É isso por hoje, presidente. Obrigado, viu? G1 A CIDADE NO BRASIL